Bem pessoal do BlogAlto, eu sou Fabiano Mazeu e a gente está aqui no Clube Médio em Mogi das Cruzes, onde a gente veio conhecer a versão final, vamos dizer assim, do portfólio do Argo, que é o Fiat Argo Tracking. E quem vai falar com a gente é o Ricardo Dilson, que é o consultor técnico da FCA Latam, que já sentiu que ele cuida de todas as marcas, de todos os países de lá, está trabalhando pouco o menino, está até emagrecendo aqui. Ricardo, seguinte, andei no carro, eu achei que o pneu ia ter barulho, ele não ia fazer muita curva no asfalto, aí na terra eu achei que ele ia bater um pouco, nada disso aconteceu. A pergunta é simples e eu quero que você conte a história, como que vocês fizeram esse aventureiro, que não é só de visual, ele tem coisas que vocês trabalharam a mais? Amigos do BlogAlto, tem muito trabalho aqui, trabalho e expertise, uma expertise que vem aí há mais de 20 anos, toda a história que a gente tem com os tracks já lançados, com os adventures, e a Fiat sempre fez questão de lançar versões aventureiras que de fato fossem aventureiras. Isso trouxe um know-how incrível para a engenharia, porque é difícil, quando você eleva o carro, quando você aumenta a altura do carro, você compromete vários outros fatores ligados ao handling, conforto, estabilidade, então tudo aquilo que você procurou, e procurou muito bem, porque eu sei que você conhece de automóvel, a gente trabalhou muito aqui para manter o mesmo nível de conforto, de estabilidade, de segurança que nós temos nas outras versões. Lembrando que esse carro é 4 centímetros mais alto do que as versões drive tradicionais, que ele tem um vão livre de 21 centímetros, que já chega a ser número assim, perto de alguns SUVs, e que tem um pneu bem mais alto, então para que tudo isso funcionasse de uma maneira correta, para que ele pudesse elevar o nome Trekking com louvor e mantendo a estabilidade no piso de asfalto, na terra, na buraqueira, foram mais de 25 mil horas de desenvolvimento. E isso a gente trabalhou muito, cargas de mola, novos amortecedores e até tune da direção. Então é um carro que hoje está muito bem acertado, que diante dos números das tabelas comparativas que nós temos lá da engenharia, o Argo Trekking tem a melhor relação de dirigibilidade do mercado, então é o carro que mais você consegue estar conectado, tanto no on-road quanto no off-road, mas teve muito trabalho aí por trás, e grande parte desse trabalho aí vem de todo esse know-how que nós já tínhamos nas versões anteriores. Ricardo, para um leigo, como que vocês conseguem calibrar um carro que fica bom no asfalto e bom na terra? Porque a gente fez esse test drive, ele faz muita curva, não senti diferença nenhuma, não rola carroceria tudo, e na terra ele não bate e não faz nada, como que vocês conseguem esse equilíbrio? Parcerias, né? Por exemplo, aqui no pneu, só no pneu nós temos 18 milímetros a mais de altura, esse é um pneu da família TR e da Pirelli, é um pneu que hoje está em outras marcas inclusive, mas que para o trekking, para o Argo Trekking, a Pirelli fez um composto exclusivo para esse carro. Então, nós temos aí um pneu dedicado para ele, que foi feito para esse carro, nós temos hoje amortecedores, onde você consegue fazer várias curvas de atuação de baixa velocidade e de alta velocidade, para vocês terem uma ideia, em baixa velocidade, né, quando o carro tem as pequenas oscilações, a gente está falando de aproximadamente 20% a mais de carga, tanto na compressão quanto na extensão, e em altas velocidades a gente tem aproximadamente 5% a mais de carga. Então, é todo um túnel trabalhado dentro de simulações, a gente, você conhece bem lá, nós temos o melhor simulador hoje das Américas. O melhor videogame do mundo, que nem eu falo. É, exatamente, o melhor videogame do mundo. Hoje a Ferrari, por exemplo, tem um simulador igual o nosso, e a gente tem muito trabalho de fornecedor, tem muito trabalho da nossa engenharia, onde a gente consegue identificar também, parametrizando os concorrentes, tá, e a gente coloca como target, como esse carro aqui nasceu, o seu best in class. Então, ele vai ser o best in class no uso do asfalto, na terra, e isso assim. Quem está dirigindo o carro hoje aqui, ficou muito surpreso com duas coisas, o preço e a dirigibilidade. Preço? 58.990. De longe, assim, a melhor relação custo-benefício no segmento dos hatches aventureiros. Pergunta, vão fazer, já estão fazendo para você. Não vai ter versão 1.8, não vai ter versão automática, qual é o plano, o trekking fica só nesse modelo, nessa configuração? São duas óticas, né? A primeira ótica técnica, a gente pode fazer o que bem entender aqui, né? Pode colocar mototurbo, pode fazer dois litros, pode pôr câmbio automático, mas aí a gente precisa entender e, acima de tudo, respeitar, e aí que entra outra visão, que é o aspecto mercadológico. Nós temos que entender e valorizar e respeitar o tamanho do bolso do cliente. O cliente está disposto a pagar por um motor seis cilindros, por um câmbio de não sei quantas marchas? Então, a gente precisa entender essa realidade. E hoje o Argo Trekking, diante das pesquisas que nós temos com os concorrentes, com os clientes de HB20X, de Onix, de K, e com os clientes que hoje já compram Argo, a gente tem certeza absoluta de que essa fórmula, essa receita, a partir de 58,990, é a melhor do mercado. Só tem dois opcionais? Tem dois opcionais, que são a roda de liga leve e o sensor de estacionamento traseiro. O resto vem tudo nele. Esse carro aqui é um carro Moparizado, onde a gente pode ver que tem rec de teto. Então, o interessante é, a gente parte de um carro muito completo, com preço bem competitivo, mas se você estiver disposto a deixar o carro ainda mais personalizado, a Mopar tem aí dezenas de acessórios para o Argo Trekking. Vocês sempre tiveram uma tradição, e aí é uma questão que a gente gosta de pilotar, de motores turbos, né? Nesse segmento, vocês sempre tiveram? Tiveram o Uno Turbo, o Ponto T-Jet, a gente vai ver um dia um Argo Turbo esportivo? Veremos em breve, veremos em breve, sim. A gente está trabalhando na renovação da nossa linha de motores, na atualização, e isso é uma constante, né? Por mais que você lance o motor mais moderno do mundo hoje, você já está trabalhando na substituição dele, né? Mas isso é mais para frente, isso é a longo prazo. Hoje nós entendemos que os motores atualmente disponíveis na Família Argo são muito competitivos, sobretudo esse aqui, o 1.3 Firefly. E assim, a entrega, a disponibilidade de torque e de potência, 101 cavalos com gasolina, 109 com etanol, é de longe e disparado, assim, o motor 1.3 com a melhor relação entre potência e consumo do mercado. Então a gente acredita que hoje o powertrain do carro está bem atualizado. E é gostoso de torque dele embaixo? A distribuição de torque é bem ampla, né? A gente já tem aí mais de 80% do torque abaixo de 2.000 giros, e o motor vira quase 6.500 giros, né? Então é um carro que tem um motor muito elástico e um motor muito prazeroso, muito legal de dirigir. Rica, muito obrigado mais uma vez, meu irmão. Parabéns estar com vocês aqui sempre. Obrigado, pessoal do Blog Out. Valeu.